Esse lugar faz com que os polvos fiquem gigantescos. Este, por outro lado, os deixa minúsculos. Qual é a diferença? Já explicarei. O maior polvo que existe, ou de acordo com outras fontes, um dos maiores polvos que existe, por incrível que pareça, se chama polvo gigante. O espécime que bateu o recorde e que as pessoas conseguiram medir tinha 9 metros de diâmetro e pesava mais de 270 quilos. Mas um polvo gigante médio também é bastante impressionante para um polvo. Cerca de 5 metros de diâmetro e um peso de cerca de 50 quilos. O polvo gigante vive nas águas costeiras do norte do oceano pacífico, desde a Coreia e o Japão até o Canadá, os Estados Unidos e o México. E é aí que está o segredo de seu enorme tamanho. O polvo prefere águas frias, com uma temperatura de 15 graus Celsius ou até mais baixas. Se você já entrou em uma água assim, sabe que é muito difícil permanecer nela por muito tempo. Mas isso porque nós não somos polvos gigantes. Seus corpos são evolutivamente mais bem adaptados a águas mais frias, ricas em oxigênio e nutrientes. Os polvos gigantes podem ser encontrados nas zonas entre marés, em profundidades de até 2 mil metros. E o polvo sabe muito bem onde é só frio e onde é gelado pra caramba. E ele não cruza essa fronteira. Muito sensato da parte dele. Afinal, caso contrário, ele simplesmente não conseguiria sobreviver. Para todos aqueles que se esquecem de deixar o like, por favor, deixem agora mesmo. Senão vocês se esquecerão e já era. Isso não se faz. Mas o mais interessante é que, mesmo dentro da mesma espécie, há diferenças. O polvo gigante tende a ser pequeno quando vive em águas mais quentes e maior em águas mais frias. Sim, justamente no norte do Oceano Pacífico. Este é o Octopus Wolf, e ele é o menor polvo conhecido. Seu comprimento não passa de 2,5 centímetros e seu peso é inferior a 1 grama. Essa pequena criatura vive na parte oeste do Oceano Pacífico, em uma profundidade de 3 a 30 metros. E embora o habitat desse polvinho seja bastante amplo, se você comparar o mapa de seu habitat com este mapa, fica claro que essa pequena criatura vive na zona mais quente. Pra dizer a verdade, eu entendo perfeitamente. O polvo fica entre águas moderadamente quentes e águas tropicais. em temperaturas entre 18 e 25 graus Celsius. E isso é muito mais quente do que a temperatura em que vive o polvo gigante. Para entender o quanto o habitat realmente afeta o tamanho de um animal, podemos dar uma olhada no polvo comum. Ele será o nosso grupo de controle, por assim dizer. O polvo comum é uma das espécies mais estudadas e também uma das mais inteligentes. Mas no geral ele é... Mediano. Literalmente mediano. Entre o polvo maior e o menor. O polvo comum cresce até 25 centímetros de diâmetro, pode pesar 9 quilos e vive de 1 a 2 anos. Sua distribuição é bastante ampla. Desde o leste do Oceano Atlântico, incluindo o mar Mediterrâneo e a costa sul da Inglaterra, até a costa sul da África do Sul. O polvo comum também é encontrado nos Açores, nas Ilhas Canárias e nas Ilhas de Cabo Verde. Essa espécie também é comum no Atlântico Ocidental. Agora vamos comparar o habitat novamente com o mapa de temperatura da água e... Ainda há lugares que são muito quentes ou só quentes, mas não excessivamente. Os cientistas chegaram a calcular que a temperatura preferida dos polvos comuns varia de 15 a 16 graus Celsius. Veja você mesmo. Isso é mais quente do que os polvos gigantes e mais frio do que os polvos minúsculos. Portanto, há um padrão muito claro. A água fria deixa os polvos maiores. Os espectadores atentos devem ter notado que o habitat do polvo comum se sobrepõe parcialmente ao habitat do polvo minúsculo. No entanto, há uma diferença. E essa diferença é significativa. O nosso mediano vive em uma profundidade de até 200 metros, enquanto o máximo do pequenino é 30 metros. Quanto mais próximo das prefícies, mais quente é. Agora vamos ver como tudo isso funciona. As espécies de águas profundas são geralmente muito maiores do que seus parentes de águas rasas. Esse é um fato científico que tem uma explicação igualmente científica. O mar profundo é como... Uma ilha. Você já ouviu falar em gigantismo insular? Aqui acontece a mesma coisa. O mar profundo também tem recursos limitados e está isolado do resto do oceano. Os biólogos supõem que o gigantismo submarino é o resultado da redução de recursos disponíveis nas águas profundas. Como a maioria dos recursos do oceano profundo é gerada pela produtividade de águas rasas, muita energia é perdida no caminho para baixo. Portanto, os recursos limitados favorecem corpos maiores, mais capazes de sobreviver a períodos de fome ou de percorrer longas distâncias em busca de presas escassas. Outros pesquisadores acreditam que, na ausência de uma grande quantidade de predadores que possam se alimentar de organismos maiores, os animais podem crescer sem se preocupar com sua segurança. As temperaturas frias nas profundezas do oceano ajudam a diminuir a velocidade de crescimento, o que também pode contribuir para o aumento do tamanho do corpo. Além disso, a desaceleração do crescimento leva a uma expectativa de vida mais longa. Ao contrário da maioria dos polvos, que raramente chega aos dois anos, o polvo gigante vive de três a cinco anos. Basta comparar. Os polvos comuns, os polvos mímicos da Indonésia e os polvos de anéis azuis vivem de 12 a 18 meses. E o menor polvo mal dura seis meses nesse planeta. Mesmo que quisesse crescer mais, ele não conseguiria fazer nada em um período de tempo tão curto. Mas um polvo gigante tem tempo de sobra, e em parte é por isso que ele é gigante. Em geral, a relação entre temperatura, velocidade de crescimento e tamanho é um tema muito interessante. Em temperaturas mais baixas, o crescimento de uma espécie pode ser mais lento, mas isso inesperadamente leva a um aumento no tamanho do corpo. Entretanto, quando os animais nascem no frio, mas crescem no calor, sua velocidade de crescimento aumenta, mas seu tamanho não. Ou seja, eles crescem rapidamente, mas não por muito tempo, especialmente em comparação com aqueles nascidos no calor, que crescem no frio. Em geral, o crescimento do polvo depende da idade, do tamanho, da maturidade, da ingestão de alimentos, do metabolismo, da temperatura e, possivelmente, da luz. É interessante notar que o tamanho máximo dos polvos não é limitado por estruturas esqueléticas, como ocorre na maioria dos animais. Em outras palavras, os polvos simplesmente não têm um esqueleto e podem crescer o quanto quiserem. Não estou exagerando. Os polvos estão entre os animais que podem aumentar de tamanho literalmente sem limites, até a morte. A morte é a única coisa que os para. Bem, e as condições ao seu redor, é claro. Veja como isso acontece. Os polvos nascem, e depois o modo como crescem depende do ambiente. Ele faz com que alguns sejam obrigados a crescer super rápido, de modo que atingem a maturidade sexual em um ano, se reproduzem e depois morrem. Outros são forçados pelo ambiente a crescer lentamente, de modo que se tornam grandes e tenham uma vida relativamente longa. O detentor do recorde absoluto de longevidade é o povo de Turquette, que vive nas águas mais frias do planeta, ao redor da Antártica. E isso é bastante oficial, pois as leituras de temperatura variam de menos 2 a mais 10 graus Celsius. E aparentemente a temperatura o desacelera tanto que esse polvo pode viver até 12 anos. Entretanto, ele cresce só até 15 centímetros, mas isso também é compreensível. Como eu já disse, não é só a temperatura que importa, mas também a profundidade, a luz, a alimentação. Resumindo, são muitos fatores. Já mencionei que os polvos mudam sua taxa de crescimento e tamanho quando se mudam para uma temperatura diferente. E consequentemente, sua prole começa a mudar. A água mais quente faz com que os polvos gastem mais energia para manter o equilíbrio biológico e fisiológico. Ou seja, eles precisam comer mais, o que exige mais energia para caçar. Isso cria um ciclo que pode levar ao déficit de energia, pois os recursos são escassos. Quanto menores os polvos, menos bem-sucedidos eles são na caça. E portanto, gastam mais energia apenas para obter alimento. Isso significa que esses polvos precisam de mais alimento para repor essa energia. É um círculo vicioso. Esses polvos têm uma relação inversamente proporcional entre a produção de proteína e o gasto de energia. Isso significa que, quanto mais energia eles usam, menos proteína eles produzem. A produção de proteína é importante para seu crescimento, pois quanto mais proteína, maior o corpo. E como as temperaturas dos oceanos continuam aumentando. Você sabe bem porquê. O tamanho médio de um polvo continuará diminuindo devido à redução da produção de proteína. E sim, enquanto os polvos menores ficarão ainda menores, os polvos gigantes também começarão a encolher. Provavelmente até o tamanho dos polvos comuns. Para manter seu tamanho atual, eles têm apenas duas opções. Mudar-se para o norte ou para mais fundo. Porém, é aí que entram em jogos fatores luz, comida e tudo mais. O que significa que essa mudança não oferece nenhuma garantia. Mas os cientistas já descobriram porquê polvos de uma mesma espécie tem aparência diferente. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, polvos roxos claros com olhos gigantes de desenho animado nadam pelo fundo do mar no oceano pacífico. Alguns deles estão cobertos de protuberâncias chamativas, enquanto outros parecem ter uma pele quase lisa. Durante muito tempo, a comunidade científica não conseguiu descobrir se eles eram parentes. E recentemente, em 2019, descobriu-se que esses polvos pertencem à mesma espécie. Só que quanto mais verruguento é um polvo, mais fundo ele vive. Além disso, a equipe de pesquisadores também descobriu que os mais verruguentos polvos do Pacífico, que podem viver em profundidades de até 2,7 quilômetros e tem o tamanho aproximado de um teclado de mesa, são menores do que os polvos com pele mais lisa. Esses polvos têm cerca de 90 centímetros de comprimento e vivem em uma profundidade de aproximadamente 1 quilômetro. Espere aí, você dirá. Isso literalmente contradiz tudo o que falamos hoje? A profundidade deveria deixar os polvos maiores. Sim, é por isso que os cientistas ficaram surpresos. Esses polvos de desenho animado são a exceção às regras do gigantismo de águas profundas. Mas para eles, talvez o tamanho menor das profundidades possa ser devido à falta de alimento. É verdade que não sabemos exatamente o que eles comem e em que quantidades, mas que outras opções existem? Nem tudo está claro em relação às protuberâncias. Sabe-se que alguns polvos de águas rasas podem formar protuberâncias temporárias, ao camuflar seus corpos em superfícies irregulares. No entanto, os cientistas descobriram que nossos polvos nascem assim e não se adaptam às condições com o passar do tempo, e eles vivem em grandes profundidades. Resumindo, ninguém realmente tem certeza de nada, mas todos estão muito interessados. São necessárias mais pesquisas, e então certamente saberemos mais sobre os polvos. Por exemplo, os cientistas já perceberam que o tamanho do animal depende do que ele faz para viver. As fêmeas do polvo Tremóctopus podem atingir quase 2 metros de comprimento, enquanto os machos têm cerca de 2 centímetros. Além disso, as fêmeas são 40 mil vezes mais pesadas que os machos. Para que você entenda a diferença de tamanho, um macho pode caber na pupila de sua parceira. Esse dimorfismo sexual é considerado um dos mais extremos. E embora esses indivíduos tão diferentes pareçam ser de espécies diferentes, há uma razão para essas diferenças, e ela pode ser resumida da seguinte forma. Os machos não têm motivo para crescer. A energia dos machos é gasta na coisa mais importante, a busca por uma fêmea, e não em crescimento. Especialmente porque encontrar uma fêmea em um vasto oceano pode ser difícil. Quando a amada é encontrada, o macho deve produzir fluido seminal e fertilizar os ovos. Esse fluido também não precisa ser em grandes quantidades. Portanto, os machos têm todo o direito de serem miniaturas. E após a fertilização, a maioria deles morre de qualquer forma. As fêmeas, por outro lado, precisam ser maiores. Caso contrário, não haverá reprodução. No entanto, as fêmeas costumam ser maiores do que os machos, não só porque seus gametas ocupam muito mais espaço do que os espermatozoides, mas também porque a produção de óvulos requer muita energia. E ainda é preciso carregar os ovos. Uma única fêmea pode ter mais de 100 mil ovos. Como os polvos não têm abrigo ou proteção para seus ovos no oceano aberto, a fêmea do polvo faz... Uma espécie de haste a qual prende seus filhotes. Ela pode desenvolver essa haste naturalmente a partir de carbonato de cálcio, o mesmo material de que são feitos os esqueletos e as conchas dos corais. Ao manter seus filhotes por perto, ela pode protegê-los de parasitas e garantir que recebam oxigênio suficiente. E imagine quanta energia isso requer. Com tantas responsabilidades, as fêmeas precisam mesmo ser grandes. Mas aí é que surge a pergunta. Como os machos minúsculos encontram suas fêmeas? Será que os machos têm uma visão excepcional para que possam ver a fêmea de cores vivas de longe? Será que a fêmea libera uma substância química na água, deixando um rastro de odor que somente seu possível parceiro pode seguir? Bem, ninguém sabe. E como os polvos tremóctopus levam um estilo de vida nômade, a busca por um parceiro se torna uma tarefa cada vez mais complexa. Mas de alguma forma eles conseguem. Só que os biólogos ainda não descobriram como. Quem sabe um dia teremos notícias de um Tinder de polvos? Há tanta coisa inesperada na natureza selvagem. Assistiu até o fim? Deixou o like? Obrigado! Até mais!